O que o governo ganha ao escolher nomes que causam ruídos, nomes que alimentam a briga com a saúde, Pondé? Olha, Karim, essa questão da pandemia e da vacina e do negacionismo é uma questão maior do que simplesmente o Bolsonaro e as brigas dele. Isso é uma plataforma política em questão. Você tem um alinhamento, que normalmente a gente extrema-direita, porque tem os antivacinas, que é o povo que abraça a árvore já há muito tempo, não tem a ver com isso. Então, eu não acho que é simplesmente ganhar uma picuinha, bater boca. Acho que é um projeto de enraizamento, porque se você, por exemplo, você coloniza a Anvisa com alguém que pensa desse jeito, que é equivalente a você alçar um juiz que trabalha para o cartel de drogas de Tijuana ao STF. É parecido, porque você pega alguém que é completamente contra todos os procedimentos científicos, coloca dentro da Anvisa para criar ruído lá dentro da Anvisa. Mas a minha impressão é um absurdo, né? O cara é o quê? O que o Vecina falou? Olavista, negacionista. Olavista, quer dizer, olavista é alguém que, a priori, você sabe que não funciona bem cerebralmente. Quer dizer, tem problema cognitivo, problema de raciocínio. E aí você coloca esse sujeito lá dentro, quer dizer, eu tenho a impressão que é assim. Assim como quando o Trump foi derrotado, o Trump continua existindo e os trumpistas continuam existindo e pode vir a eleger o Trump da próxima eleição, eu acho que os bolsonaristas estão pensando a mais médio e longo prazo, entende? Mesmo que o Bolsonaro venha a perder a eleição agora, não significa que esse conjunto não vá avançando adentro da máquina do Estado, porque Anvisa é Estado, não é governo, né?